Alô nossos nobres amigos do Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, nos encontramos aqui Carlos Henrique Com Carlos Henrique Na cidade De Campos do Jordão São Paulo Uma potência aí A nível nacional, internacional Do turismo brasileiro, não é isso? Isso E você vive por aqui? Vivo por aqui, trabalho com trufas para manter a minha família e a minha casa É isso aí meu amigo Um abraço, até a próxima Um abraço, até a próxima Vamos querer o chocolate aí, né? O sorvetinho hoje está quente um pouco Sorvete aí É gostoso, é essa vez? Tá gostoso? Ainda que o pastelão do Maluf Busca o peito Aqui no pastelão do Maluf é um ponto de encontro de personalidades e artistas diversos É isso aí nobres amigos Nos encontramos aqui em Campos do Jordão Mais precisamente Em frente aqui O pastelão do Maluf Porém, essa praça aqui É uma praça alimentícia Onde a gente pode degustar aí Experimentar Sabores variados Não somente aqui da região Porém, do Brasil, do Nordeste e do mundo Aqui em Campos do Jordão Em São Paulo Realmente O ponto forte Os mais fortes a nível nacional Do turismo nacional Clima excepcional Estado de São Paulo Culinária espetacular Guarda a costa 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 Obrigado.